Qual é a distância correta entre o pendente e a mesa de jantar? E sobre criados mudos ou mesas laterais? E caso não tenha móveis no local, a coisa muda? Essa é a nossa dica da semana. Para que você não tenha esse tipo de dúvida ao instalar pendentes em sua casa, vamos responder essa pergunta de uma forma bem simples e rápida, através de uma figura. Se o pendente está sobre uma mesa de jantar, a altura que eu devo ter em relação ao tampo da mesa é de 70 a 80 centímetros. Ou se eu fizer uma referência pelo piso, seria em torno de 1,40 a 1,50. Já se o pendente está sobre um criado mudo ou uma mesa lateral, a distância do tampo até a base do meu pendente será de 30 a 50 centímetros. Eu sei que para algumas pessoas pode estar parecendo que os pendentes estão ficando um pouco baixos em relação ao piso, mas o próprio mobiliário vai impedir que você bata a cabeça nesses pendentes, por exemplo. Mas como é que ficaria essa situação nos locais onde eu não tenho mobiliário? A recomendação para locais assim é manter uma distância de 2 metros a 2,10 metros, do piso até a base do pendente. Essa foi a dica da semana da Eletricite, para você não errar quando for instalar seus pendentes. Até a próxima!